O Gani já tá aí também, o Cabral, o Daniel Morales... Pô, aqui pra essa camarada, acabou a rotina aqui entre nós, maluco. E aproveitar esse nosso começo de bate-papo aqui, pra mandar um alô aqui pro Yuri Cordeiro, que veio lá de Salvador, participou aqui mais cedo com a Paula Moraes, porque ele, consultor financeiro, veio aqui e tal, bateu um papo com a gente, veio visitar a BMC, e aí tava batendo um papo com ele fora do ar lá, e ele falou assim, poxa, sabe qual que é o programa que eu mais gosto? É o das duas horas. Eu falei, é, obrigado, hein, valeu. Mas você sabe que o... É, das duas horas, o Zeca... O Zéca... O LACOMB. Não, eu vou defender o LACOMB, porque não tem ninguém assistindo o programa. Não, é. O professor... Não, mas o LACOMB é das 11h30, não, do meio-dia é uma hora. No meio-dia é uma hora. Deixa eu falar, o... Diz que é igual bactéria, né, Moraes? Ó. Tá no ar, mas ninguém vê. O professor Zeca... O professor Zeca... Tá no ar? Mas ninguém vê. Vamos lá, deixa o Dani falar. Essa foi boa, viu, Gany? Professor Zeca. O Zeca, sensacional. Não. Professor Zeca. Professor Zeca. E disse o seguinte ontem, eu fiquei espantado com o nível de descontração de vocês, passando notícias aí sérias, né, comentando assuntos áridos de uma maneira descontraída. Esse foi o feedback. Ele adorou participar do marketing. Diz que quer participar mais vezes. Não, pode participar quantas vezes ele quiser. Tem que participar mesmo. A dúvida é, ele tem cachorro? Eu acho que... Não, como eu pautei ele antes, ele deu um jeito no cachorro antes. Trancou no quartinho. Ih, rapaz, tem um cara deitado aqui atrás. Tem um maluco deitado ali. É o boi magia. Boi magia. É o boi magia. Boi magia. Você sabe que o boi magia tá com sono? Acordou cedo pra malhar o glúte. É, você pergunta ele. Boi magia, não é verdade? Acordou cedo pra malhar o glúte. Olha lá, ele concordou. Muito bom. Então, uma ótima tarde, Daniel Morales. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Alexandre Cabral. Prazer falar novamente aqui com vocês. Nosso programa vespertino aqui. A gente, todos os dias, conversando. Inclusive, hoje a nossa pauta aqui tá um pouco fraca, né? A gente não tem muita coisa pra falar. O dia não manda muita coisa pra ir. É, eu conhecia no Rio como azedônia. Só pra falar uma coisa. Mas... O cara tá com o iFood aberto aqui. Eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar o porquê. O cara tá com... Eu já pedi autorização ao Felipe. O Felipe autorizou. Cadê a minha cerveja? Pode ser. Já, Gani? Duas e quinze da tarde. O que você vai pedir? Vou te falar, hein? É... Ah, tá. Tá bom. Não sei o que eu ia falar. Não, mas o que eu ia falar é o seguinte. A gente tá com uma pauta não muito extensa aqui, justamente. Sexta-feira, sexta-feira tá daquele jeito. A Bolsa hoje, olha, inclusive, destoando, né? Das Bolsas internacionais. A maioria das Bolsas internacionais caíram, né? A maioria das Bolsas caiu. Cabral, e perguntaram pra gente aqui, será que a Bolsa consegue fechar a semana no positivo? E aí, olhando aqui pra nossa tela no Profit Pro da Nelógica, acho meio difícil. Não sei, não sou analista, não tenho todo o arcabouço necessário pra fazer essas projeções. Mas na semana tá caindo 2,52. Mesmo com a alta hoje de mais de 1%, é meio difícil, né? Meio difícil finalizar a semana no positivo. 2,52 é isso? Não esquece. Difícil, né? Não dá tempo. Só se tiver uma notícia, assim, aquela histórica, pra virar a manchete do Jornal de Amanhã. Não dá tempo. Igual aquela da Telemar, do seu amigo, né? Que perdeu... Puta, aquele esparola, amor. Que perdeu pouca coisa. Na verdade, ele era cliente do amigo meu, mas de vez em quando eu falava com ele. Mas bem de vez em quando. O cara vendeu uma call de Telemar numa sexta-feira, 20 centavos. 15 centavos, 22 centavos. A opção é segunda-feira de manhã, o exercício. Ah, pra Telemar... Pra me ferrar, Telemar tem que subir 20%, 30%. Telemar subiu 40%. O cara perdeu 10 milhões amanhã. Mas perder 10 milhões uma manhã pra um cara que na época tinha meio bi. É que nem ganho hoje pra perder 6 milhões. O que muda? Muda nada, né? Nada. É, só... É que nem eu perder hoje 2 reais. Muda a minha vida. Você não falou do gel, Guilherme. Não, eu tô preocupado que o gel do ganho tá acabando o efeito. Repara que o cabelo do lado tá começando a abrir. Parece uma asa delta, né? Tá começando. Até o final do programa tá galhão com bica. Tá ficando em pé aqui. Ô, produção, arrumo o gel pro Gani. Ele é muito lor. A gente tá falando de coisa assim. Ô, seus inúteis aí aí de trás. Arrumo o gel pro Gani. Fala assim. Cerveja pro Gani. Fala assim. Cerveja pro Gani tá... Cerveja pro Gani. O Gani tá carente de uma pinga, maluco. Ele foi dormir tarde, tá desmandado, namorando. Já falaram de pinga aqui no... Ó, o Caio Mesquita falou, Sexta é dia de velho barreiro e torresmo com cabelo. Torresmo com cabelo. Sabe aquele... Cabelo do porco. O que ele não depilar no total? Você come e tá na pele do porco assim e o pelinho dele. E o pelinho dele. Aí você passa o pelinho antes, limpa e come, ó. Você passa no dente. Imagina. O outro tá até de cabeça. Eu não consigo imaginar a cena. Do que o... Dele olhando pro torresmo. Primeiro pegando com a mão e não com luva. O pelo. O que você acha que acontece? Eclamps? Desmaia? Joga no ar? O que você acha que faz pra aquilo? Eu não sei. Eu tiraria com o dente mesmo. Fazer assim. Ele ia fazer... Pra vir aquela sugada. Ó, aqui é nóis, maluco. Cabra... Vamos falar de coisa séria aqui. Eu tomo falando de coisa séria. Comida, Brasil food. Tomo falando de Brasil food aqui. Brasil food. Verdade. BRF. E o que, gente? De BRF. Ele começa a falar baixo. Reparo. Olha eu que sou surdo. Eu acho que é as duas coisas. Quem? Quem? Isso aí é... Eu assisto às vezes com o Gany. É tática de professor, né? O Gany às vezes ele tá falando... A pessoa não tá prestando atenção e você começa... O Gany às vezes ele tá falando baixo, assim. Debe. Então... Cara, eu tomo cada susto quando ele faz isso. E ele sabe que ele faz isso de propósito pros alunos, né? É, os alunos tomam... É verdade. Ô, Cabral, o especulador falou assim... Vencimento de opções e a bolsa subindo. Comprado ou tá ganhando a briga? Qual a relação? Comprado ou tá ganhando a briga? O cara que comprou qual tá tentando ganhar a briga? Porque ele tomou pancada pra tudo quanto é lugar durante três dias, né? Tá tentando ganhar essa briga. E eu sei que eu não tô triste com essa alta, não, mano. Eu tô de boa na lagoa com essa alta. Vale me fazendo feliz. Vendi put e recomprei hoje de manhã. Já garantiu um pedaço do final de semana. O que é um pedaço? Porque a margem de garantia era alta pra caramba. Só deu pra operar mil quantidades, infelizmente. A corretora puxou a mão na margem de garantia ontem, mano. Aí deu pra vender por volta de 25, 27. Recomprar hoje a 7 centavos. 20 centavos vezes 1.200 pontos. Mas já dá pra ir no rodízio. Já. Já dá pra garantir o final de semanazinho. Só pra ter uma emoção. E uma outra trava que eu tenho de opção. Eu acho que eu não tô bem, não. Acho que outra trava e ainda tô no prejuízo. Eu fiz uma operação, seja o que Deus quiser. Eu comprei uma trava de call 110 com a 116 pra meio de dezembro. Tendo uma possibilidade de esperança de algum rali pra final do ano. Se tudo der errado, eu perco. Mas perco quanto? 380 conto, 400 reais. Então foi pro risco. Vamos ver o que acontece. Se tudo der certo, é 2 conto. Se der errado, 400 prejuízo. Entre 400 e 2 conto é o resultado. Menos de 400, só mais de 2.000. É uma simetria boa. É, vale o risco. Vale o risco, sim, no final do ano. Somente agora com o PEC Motel, né? Então, a PEC Motel... Explica um pouquinho sobre esse... Eu vi o 710 hoje e... Você assistiu o 710 hoje? Assisti, assisti. O que que era a PEC? O que que é essa PEC Motel? A PEC tinha até a possibilidade de regularizar o jogo do bicho. Tinha de tudo na PEC. Tem uma história interessante do jogo do bicho. Deixa eu esquecer de falar. Então tá. Então a PEC tinha de tudo. Tinha paroímpa, jogo do bicho, professor que dá aula de renda fixa, incentivar o uso de gel. Tinha de tudo no negócio. Aí o que que acontece? É... Resolveram fazer uma PEC rapidinha. Onde essa PEC rapidinha tem quatro itens. Quatrocentos conto. É um comitê pra fiscalizar os precatórios durante muitos anos. Pra trás e pra frente. Pra ver se não tem nada explosivo. Nada de errado. Não é... Ele não vai tomar decisões. Mas só falar. Não. Tá certo. Não sei o que. É um tratamento especial pro aplicatório dos estados. Não entra município nesse jogo. Só entrou nos estados. E a fonte permanente, dois quatrocentos reais. O resto tudo fica fora. E com o objetivo? Passar essa PEC inteira em uma semana. As duas casas. Então é a PEC rapidinha. Vai lá. Passa. Pum, 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 pum. Acabou. Entendeu? Entendi. Alguns chamam de PEC galo também. PEC galo. Galo. É, porque também é rapidinho. Galo é galinha. Muito bom. Programa da família brasileira. Ih, não é? O que que eu falei de errado? Como é que você veio ao mundo, Felipe? São as maravilhas da natureza, né? São as maravilhas da natureza. É. Ô, Cabral, mas agora... Então esse é o PEC do motel. Os senadores lá do PSDB, que são contra esse fatiamento... Ah, eu acho que o fatiamento é perfeito. Eles estão falando... Acabou com a farra do boi o fatiamento. Não, mas eles estão falando que vai ser igual a PEC da Previdência lá. A reforma da Previdência. Que aí faz um ajuste lá pra tirar algumas coisas, passa o que tem que passar e depois discute o resto. E aí... Pô, mas tomara que não discute o resto. Esse depois, ó... O pensamento secreto. Tomara que não discute o resto. Porque nunca mais ninguém vê nada. Tá bom. Não, mas... O resto que era droga, mano. Não, mas o negócio... Esse o resto droga é da Câmara. Tem uns senadores que eles querem algumas coisas, tipo carimbar o dinheiro, fazer um monte de coisa, pelo Senado. E aí eles estão falando assim, pô, se vai deixar as pautas do Senado de fora e nunca mais vão olhar pra ela. Mas quem tava nessa reunião? Bezerra, Lira, Pacheco e mais um, que eu sempre esqueço. Eu acho que foi o Barros. Eu quero o Barros. Dois pro deputado e dois pro senador. É, o líder na Câmara e o líder do Senado. Então, pô, se passar, esquece o resto, mano. Acabou. Acabou pendura e caga, acabou qualquer coisa. E aí é só alegria. Teoricamente é uma notícia boa, sem dúvida. Sem dúvida essa notícia é boa pro mercado. Porque acabou qualquer dúvida de número. Tá ali o número e acabou. Agora é o governo ter poder de barganha da outra PEC não passar, né? Como é que vai ser a outra PEC? Se vai lá, passou essa, se não passar outra. Assim a gente acerta. Porque qual o objetivo? É pagar novembro e dezembro até 24 de dezembro. Pagar o que já era pra ter pago esse mês que nós estamos rodando e dezembro até antes do Natal. Pra poder dar tempo pro dinheiro ser utilizado pra Natal e Ano Novo. Por isso essa PEC foi sugerida, acho que foi pelo próprio Bezerro ontem à tarde. Então, olhando a PEC se de forma fria, eu sou a favor. Agora, e os penduricalhos? Teoricamente não vem. Vão vir na outra? Vai ficar esquecido? Pergunta 319 para a Érica Odecai na segunda-feira. Porque já surgiram 20 perguntas de ontem pra hoje sem estar no ar aqui. Já tava em 300 ontem. Tá, então. 319. Então já surgiram algumas perguntas depois disso. Boa. É a... E... Né, pelo que a gente tá vendo, essa subida da Bolsa aí, tem um pouquinho de... Dessa... Tem um pouquinho da PEC, sim. Desse otimismo, né? Com... É aquela droga que a gente tá falando daqui a mil quinhentos anos que é o número, maluco. A partir de agora a gente já tem o número. Tem o número, caramba. É só fazer conta. Eu não sei fazer essa conta, mas não é complexo pra quem sabe. 400 vezes a quantidade de gente, acabou por um lado permanente, acabou o número, acabou a dúvida. Porque dessa PEC inteira só envolve um número, que é o de 400. Não tem emenda de relator, emenda de deputado, emenda do inferno. Não tem. Então a conta é fácil fazer. Eu não tenho esse dom porque eu não acompanho ao pé da letra auxílio emergencial. Mas qualquer um que sabe faz essa conta em dois minutos. Acabou. Acabou. Aquele tanto número que a gente tá pedindo há um mês, ele surge nessa PEC. Agora a grande dúvida é, e as promessas do Lira que ele fez pra passar no primeiro turno a PEC? Vai ficar no vazio? Vão forçar essa outra segunda PEC nem que seja pra ser aprovada em janeiro? Então essa dúvida pergunta 319 para o Eric Dekar na segunda-feira. Que não vai inventar a filha de segunda, né? Coitado do Eric Dekar. O Eric vai ter que andar às duas e sair às três e meia, né? Na madrugada. Ele vai começar no estoque, pra ele conseguir responder a pergunta do Gani. Se ele começar no estoque eu venho até mais cedo, faz tempo aqui também. O Gani tem pergunta também. O Gani tá quietinho hoje, tá só olhando lá. Não, o Gani tá apaixonado de ele. Vocês estão animando, vocês são tudo bobão. Mandou um coração. Você já tá casado há quanto tempo, Felipe? Eu? Dez anos. E entre casado e namoro? Dezesseis anos. Ah, então. Dez anos. Dez anos há seis dias. Por aí. Seis dias. Não, tô mais tempo. Ah, dezesseis dias. Ah, tá bom. Dezesseis dias. Ele falou hoje de manhã. Você viu hoje de manhã junto com a Paula? Não, sabe como é que é? Acordei todo descabelado, passei o gel e vi. Ah, tá todo sapequinha, maluca. Dezesseis dias de namoro, todo sapequinha, cabelo joaçante. Fogo. Ótima tarde a todos. Eu sou o Felipe Nascimento. E já estou aqui ao vivo no BMC Marques. Vamos ver o programa. É da família. Você não é o Felipe Nascimento. Você não é o Felipe Nascimento. Ah, é. Pode continuar. Eu sou o Alexandre Cabral, já está aqui ao vivo no BMC Marques. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com... Aí parou. Eu acho que aliou o mercado financeiro ali. É assim mesmo. Vocês já se ferraram alguma vez assim? Sim. Literalmente há um vivaço mesmo e o negócio era para subir e travou. Ah, direto. Só que de tema que você não tem a menor ideia de como embromar, sabe? Pô, aqui, se aquilo ali travar, a gente sabe embromar. Mercado financeiro, olha a tela, vai, vida que segue. Mas tema que, assim, está falando sobre invasão da Rússia pela Polônia. Aí no meio trava. Não dá. Não, a gente tem um esquema. Vai, conta rapidinho. Dez segundos. O que você fazia? Não, a gente tem um esquema. A gente tem o TP aqui, mas a gente tem o texto aqui também. Então, se o... Mas a gente trabalhava antes aqui e lá também, é isso? Sempre tem. Sim. Ah, então tá. Então tá bom. Qualquer lugar, qualquer lugar. Não, só a curiosidade. Justamente por causa disso. É, porque às vezes a tepezista não está prestando atenção. Por exemplo, ela está passando aqui agora, ela nem está vendo o que ela tinha... Ela nem sentada está lá no TP. Está lá de papo. E o banheiro foi embora. Então, até ela perceber que a gente está falando do TP, olha lá, o TP, ela está junto com a Rana e aí eles não percebem que... Ah, então a Rana está querendo derrubar tudo. A gente está falando deles e eles não estão percebendo. Então vamos ler o TP, então. Olha lá, olha lá. Que está vendo tudo que está mexendo com, 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 com. Olha lá, não vai. Com, não vai. Não vai, não vai. TP, ó. TP, Rana e Léo. Nenhum deles prestar atenção, olha lá, olha lá. Com mexendo... E eles não estão prestando atenção mesmo, olha lá. Mexendo com, mexendo com, com, está mexendo com, com. Né, o Rana... Ah, agora vocês viram que a gente está aqui. Está mexendo com, com... Então, aí quando eles percebem, o TP sobe. E sobe rápido. E sobe rápido. Exatamente. Ah lá, subiu. Vai, Cabral, vai, vai. Está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias... E parou também. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu e o Daniel Morales, está muito rápido esse negócio. Vamos ficar até as 3h30 no debate com o Alan Gani e Alexandre Cabral. Ah, é. Muito bom, muito bom. E este foi o Alexandre Cabral. Ô, Gani... Diga. Mas, nessa PEC aqui, que a gente estava falando, que o Cabral estava comentando as 419 perguntas para o Eric DK, uma coisa que é interessante, a gente olha para a Bolsa hoje, está subindo 1,22. Aí a gente começa a olhar os setores, a gente começa a olhar as empresas que estão puxando para cima, principalmente mais volumes ali. Pô, a Vale é estimulada também por conta do minério de ferro. A gente olha Bradesco subindo também. Pouca coisa, mas subindo. Banco do Brasil. Magazine Luiza subindo 8% agora. Assim, esse ânimo, quando eu falo assim, poxa, a PEC talvez vá passar, daqui para frente vai ser um pouco melhor, as coisas vão ficar menos incertas, e aí mexe com tudo, né? E dá aquela amplitude grande também, de empresas subindo 8%, empresas que nessa semana caíram 30%, hoje sobe 8%, e amanhã cai mais 3%. Isso é um negócio que, confesso, eu não consigo entender muito bem essa dinâmica toda, né? Porque quando dá um pessimismo, todo mundo sai vendendo, cai 10%, 15%, 20%, quando passa uma certeza, um otimismo, sobe 8%, 10%. É difícil entender essa dinâmica, né? E o Cabral foi embora. É difícil entender essa dinâmica, né, Gani? Quando essas incertezas, quando a gente não consegue ter um caminho mais trilhado assim, pode deixar o Cabral rindo, gente, só corta o microfone dele. Enfim, até me perdi no raciocínio aqui, porque o Cabral foi embora. Não, mas eu entendi o que você falou. Você entende? Entendo. Quando você não tem uma previsibilidade, as coisas elas ficam muito incertas assim, e é difícil até de entender essa dinâmica, né, Gani? Sim. Vamos, vamos lá. Primeiro vou imitar a risada do Cabral, pra dar aquela... Agora vamos lá. Ai, meu filho. Foi tudo bem. Foi o que eu mandei no WhatsApp pro grupo e ele só viu agora. Meu Deus. Muito bem. Vamos lá. O que que acontece, né? A PEC dos precatórios, ela tá sendo colocada como um risco sistêmico, né? Meu Deus. Por isso que ela acaba afetando todas as classes de ativos. E por que isso? Porque ela tem uma questão fiscal muito delicada. Eu nem diria uma questão fiscal. Ela tem uma questão institucional. Que no fundo, qual que é o medo do mercado? É lógico que um aumento de gasto o mercado não quer. Mas isso, de certa forma, já foi precificado. Pode vir um aumento de gasto ainda maior? Pode. Isso vai penalizar bolsa, subir juros e subir dólar? Pode ser. Agora, o principal é o abandono do teto de gasto. O abandono por completo. É um drible que permita que nos próximos anos mudanças muito bruscas, né? Por exemplo, sei lá, precatório agora não faz mais parte do teto de gastos. De novo, a discussão é válida, não dentro desse contexto. Sei lá, um aumento permanente de algumas despesas, como é o caso do Auxílio Brasil. De onde que vai vir essa fonte de financiamento, etc e tal. Então, são essas questões mais sistêmicas e mais institucionais e mais permanentes que o mercado fica com receio. Então, isso é risco fiscal. Então, isso piora o ambiente de negócio, porque piora as expectativas dos empresários, né? Isso faz com que o custo da dívida pública aumente. Isso causa incerteza no país, elevando o preço do dólar, né? Então, é por isso que essa PEC dos precatórios aí é a agonia do momento, né? Maravilha. Concordo. Concorda, Cabral? Mais algo a acrescentar? Não, é que eu concordo. Brincadeiras à parte, pô, é só história. Por que a gente não resolve de modo prático o que não é prático? O que é prático, mano? Quer dizer, porra, agora que tiveram a ideia dessa PEC, vamos fazer uma limpeza e só deixar o que interessa? Eu não entendo isso. Eu não entendo. A pessoa estava posicionada em opção para a sexta, mano? Porque, porra, vai para o inferno. Como isso era coisa tão óbvia? Está aqui o espindulho de cálice todo. O que é isso? Não. É revoltante, mano. O Cabral, você falou da opção aqui. O Ellington perguntou, posso comprar put sem ter a ação? Pode. O que acontece se for exercida? No dia, você tem que comprar para entregar ou, dois dias depois, alugar para entregar. De alguma forma, você vai ter que ter... No D mais dois, você tem que ter na custódia. Tá. Então, vamos imaginar hoje. Se você comprar, exercer hoje. Então, você foi lá e vendeu. Se a sua custódia, se a sua corretora for brother, que a bolsa, desculpe o termo, está nem aí para isso. Ela quer a ação na terça. Se a sua corretora for brother, ela deixa você vender a descoberto. Aí, na terça-feira, você aluga de alguém, ela aparece na custódia, a bolsa suga a ação e acabou o problema. Só que agora eu tenho um aluguel, por exemplo, contra o Morales. Ou a solução mais usual, que para a bolsa também é diferente, hoje mesmo eu compro e faço um day trade. Aí, depois, se desfaz. Fechado? Então, a bolsa deixa os dois modelos. É uma decisão do investidor. Tem que saber como a sua corretora pede para ser o modelo dela. A maioria pede day trade. Mas quando o cliente é grande, por exemplo, se o Itaú exerceu uma put. O Itaú exerce uma put na corretora Novo Invest. O Itaú Novo Invest não vai pedir ação para ele, porque sabe que de um cara tem o de um monstro Itaú. Então, vai esperar o D mais dois lá e Itaú com certeza vai alugar e vai resolver o problema. Ok? A bolsa é indiferente. Ela quer a custódia no segundo dia. Certo. Então, muita coisa o pessoal fala, assim, só... Posso falar três minutos? Claro. Muita coisa o pessoal fala, ah, a bolsa pediu isso, ah, a bolsa pediu aquilo. Eu te digo que de várias coisas que o mercado fala é lenda urbana. Quem pede é a corretora com medo que ela não sabe quem é a Langane, ela não sabe quem é a Felipe Nascimento, Daniel Morales e Alexandre Cabral. Um é 3-4, outro é 18-2, outro é 90-1 e outro é 19-7. É um código lá dentro, pô. Se ele é um código lá dentro, eu tenho que tratar todo mundo na mesma pasada, na mesma regra. Então, eu aumento o meu grau de confiança jogando a regra mais pesada. Aí eu deixo de... Aí eu deixo de ter o investidor, o trader, o nome que queira dar aventureiro. A bolsa é bem mais tranquila com várias decisões. Tanto é que se você operar do mesmo tamanho do Itaú, do Bradesco ou do Santander, a corretora vai te tratar completamente diferente. A bolsa trata igual os dois. A bolsa trata eu e Santander da mesma forma. Só que a corretora sabe que Santander é Santander, eu sou mais um da multidão. Com medo de eu ser mais um da multidão, ela aumenta a margem. Por isso que muita coisa eu falo na aula. A regra da bolsa é essa. Mas não confia cegamente. Vende put. Quando eu vendo put, a bolsa tem uma tabela de garantia. Tem corretora que perde a tabela cheia, que a bolsa não perde a tabela cheia em quase nada. A tabela cheia chega a fazer com que a margem aumente dez vezes. Então a bolsa me pediria cem reais de margem e a corretora me pede mil. Só que a bolsa fala, olha, é decisão sua com o cliente. Eu não vou me meter nisso. Eu quero meus cem. Se a corretora não tem confiança em você, que ela peça mil. Porque se der problema, eu vou arrebentar a vida da corretora. Eu, bolsa. Eu não vou arcar com essa dor de cabeça, não. Corretora, o problema é teu. Foi você que trouxe o Cabral, não fui eu, não. Então, se ele não honrar, eu vou debitar o teu conta corrente. Toda corretora tem 30 milhões de reais depositados na bolsa. Então, deu problema? Isso é rádio de acontecer, porque o grau de complice das corretoras é muito pesado. Mas no extremo do extremo, a bolsa não toma calote, povo. Ela vai lá e pega da corretora e toca a vida. Fala, corretora, agora se vira com o Cabral. O filho é teu. Ok? Então, lá atrás, para quem opera a futura aqui, se lembrar, no auge do Covid em março, abril, que a gente chegou a ter pregão com dois circuit breaks, etc. Eu vi corretora que multiplicou a margem de garantia multiplicada por 20. E não deixava nenhum cliente ficar posicionado em uma hora antes do fechamento. Ela fechava a corretora dela uma hora antes. O que é fechar? Imagina que o pregão até em síntese, ninguém vai operar após as quatro. Porque se cair em circuit break, o cliente ficar posicionado, a margem de garantia é muito alta. Ele vai ter condições de honrar? Então, uma hora antes, acabou. Ele deixava a plataforma aberta, mas para vários clientes ele bloqueava. Bom, a peruca voa do inferno, em março e abril do ano passado. Então, muita coisa não culpe a B3. Culpe a sua corretora. Mas não culpe a sua corretora na maldade. Ela não está desperseguida, ela está se protegendo. Porque se der cagada, estoura na conta dela. E não, não dá bolsa. A bolsa é o ambiente mais seguro do planeta em matéria de risco de crédito. Porque imagina o seguinte. Alan Ghani operou opções. Ele botou uma garantia. Então, se o Ghani não pagar, a bolsa vai tentar executar a garantia. Se a garantia depositada não for suficiente para o rombo do Ghani, a bolsa negativa a corretora. Aí, se a corretora não tiver condições de pagar, ela denuncia lá no Banco Central. Corretor inadimplente no sistema. Você vai querer ser denunciado para o Banco Central? Por causa de um cliente? Nunca. Então, você joga a margem na lua. Então, é isso. Não culpe a bolsa de tudo. Pode dizer que ela está caro em monumentos, é outra história. Mas, em relação à garantia, ela é muito mais light do que dá a impressão. É a tua corretora que está pegando pesado. E eu entendo. Eu juro que eu entendo a corretora. Então, é isso. Então, resumindo, vai depender. Pela B3, não precisa ter ação. Mundo real, vai depender da corretora que o céu quer. É, tem gente falando aqui que tem corretora que pede 35% de margem. É, não. Vai ter de tudo. Vocês vão ver de tudo aí no mercado. É bem heterogêneo, né? É, então, essa é uma decisão da corretora com o Ghani, com o Felipe, com o Daniel e com a Alexandre. A B3 é mais light para isso. Boa. Maravilha. O Ghani, o Robson Silveira falou assim para você, o Cabral, explicar qual é o orçamento de 2021, o valor de teto de gastos, se aumentar o teto, como que o governo espera receber mais. Eu lembro que a gente tinha combinado de fazer uma aula de orçamento. Acho que hoje não vai rolar, mas... É, semana que vem... Porque tem tanto microdado que é impossível declarar. É, não dá. Tem que preparar legal. Assim, eu vou dar ideia geral aqui para ele, mas semana que vem eu trago uma aula caprichada aí de orçamento, tá? Mas assim, existe... Quando o governo assume, existe algo chamado PPA, o Plano Plurianual, né? Então, o governo, ele define, assim, como se fosse um planejamento estratégico da empresa, fazendo uma analogia, toda a execução de arrecadação e de despesas para os próximos quatro anos. Todo ano, tem algo chamado LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que ali, esse plano de quatro anos ali é para o ano. E essa LDO vai balizar o próprio orçamento, que aí sim é a própria arrecadação e gasto. Tá? Então, tudo isso aí tem que estar em sintonia, ok? Muito bem, quando há o orçamento, o que é mais importante? O governo, ele tem a fonte de arrecadação dele, certo? O que é essa fonte de arrecadação? Basicamente, os impostos. Tudo bem? Então, ele faz essa previsão da arrecadação dele baseado no, por exemplo, no PIB, né? E no tanto que ele vai arrecadar de impostos. É claro que quando o país cresce mais, a fonte de arrecadação aumenta. Então, significa que ele vai ter mais dinheiro, né? Ou aperfeiçoamento de instrumentos arrecadatórios, criação de imposto, enfim. E aí, baseado nessa arrecadação, ele faz uma previsão dos gastos dele. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho... A arrecadação tem que estar cobrindo esses gastos, ok? Muito bem, o que é importante? Existem aqueles gastos de natureza que a gente chama de operacional. Existem aqueles gastos financeiros ou gastos de investimento. Esses gastos correntes operacionais, isso é muito importante. Eu não posso emitir uma dívida para financiar diretamente o gasto. Porque, se não, é soltar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? E isso, a gente via isso no passado, isso gerava uma baita inflação. Então, a lei, né? Isso acho que foi um aprimoramento da lei de responsabilidade fiscal, se eu não me engano. Ela não permite que você simplesmente gere uma dívida para cobrir um gasto. Então, por exemplo, previdência. O que que acontece? Você tem que financiar o déficit da previdência com impostos. É claro que ao fazer isso, você está descobrindo uma outra área. O que que você pode financiar? Aquilo que fica faltando, você precisa financiar e que não seja com impostos. Pegar emprestado da sociedade, que é quando você, por exemplo, compra lá um título do Tesouro. Você está emprestando dinheiro para o governo. Esse dinheiro, ele pode ser usado para quê? Para cobrir esse déficit orçamentário na parte financeira, tá? Porque o governo paga juros. Então, isso é a rolagem da dívida. Então, no pagamento de juros, opa, não vou ter dinheiro. Aí, o que que o governo faz? Emite título de dívida para cobrir esses credores que estão aí para receber os juros, as amortizações. Só que com isso, ele cria uma nova dívida lá para frente, tá? E os gastos com despesas de capital, né? Então, tudo aquilo que é considerado investimento ou amortização de dívida, aí sim eu também posso emitir uma dívida para pagar esse investimento, certo? Agora, eu não posso emitir uma dívida superior ao montante desse investimento. Isso é chamado a regra de ouro. Então, assim, eu estou, né? Tem várias nuances, eu vou tentar organizar isso melhor numa apresentação. Mas a ideia é que você não pode emitir uma dívida para cobrir um gasto operacional que não seja um gasto de juros, um gasto financeiro ou uma despesa de capital. E aí, um outro ponto, tá? Que é importante. Não é possível também, e isso foi a lei do teto dos gastos, né? Você gastar mais, mesmo que você tenha o recurso, mais do que o aumento da inflação. Mais do que a inflação do ano anterior, que até então era calculada de julho a junho. Então, por exemplo, você tem lá despesas do governo, a gente tem aquilo que a gente chama de despesas obrigatórias e discricionárias. Basicamente, as obrigatórias ocupam 90% do orçamento. O governo tem que executar salário do servidor público, aposentadoria. Não tem jeito, tá? E 10% onde ele tem margem de manobra, onde ele consegue cortar aqui, né? Destinar mais para uma área ou outra, enfim. Muito bem, o que diz a lei do teto dos gastos, né? Você não pode aumentar o gasto mais do que a inflação. Aí, onde que entra a questão dos precatórios? Lembra que eu falei, o governo fez toda uma previsão de arrecadação e de gastos. Então, ele contava com um orçamento com uma folga maior. Essa folga maior dava ao governo a possibilidade de aumentar o Bolsa Família. até então, o antigo Bolsa Família, hoje é o Auxílio Brasil, em R$300, ok? Aí, Paulo Guedes tinha calculado mais ou menos R$59 bi de pagamento de precatório, que entra como uma despesa operacional, não financeira, essa é uma discussão, mas hoje ela é considerada uma despesa do orçamento, uma despesa operacional. Eu não posso emitir dívida para pagar ela. E aí, por uma série de ações na justiça, fala, opa, quanto é que está aí o pagamento de precatório? R$89 bi. Da onde a gente vai tirar R$30 bi. Certo? Mexe daqui, mexe dali, tal, tal, tal. Conseguiram os R$30 bi. Quais foram? Isso lá atrás, né? Abriram um espaço no orçamento. Qual que era essa ideia? Falam, bom, eu vou usar o imóvel da União para pagar precatório, por exemplo. Então, ao invés de você receber a sua dívida em dinheiro, você recebe um imóvel da União. Você recebe uma participação acionária. Então, criaram ali uma série de mecanismos. Qual que foi o problema? Ao invés de R$300, vamos dar mais quanto? R$100. Vamos aumentar em R$100 o benefício. Bom, mas para aumentar em R$100 esse benefício para R$17 milhões de pessoas, da onde que vai sair o dinheiro? Precisamos arrumar mais? Mais dinheiro. Mais aí R$50 bi. Da onde que vai vir esse dinheiro? Bom, aí começam a mexer nas regras do teto dos gastos. Qual foi a principal regra que mexeram? Bom, opa, vamos pegar o cálculo da inflação que era de junho a julho, né? Junho, eu sempre confundo se era julho a junho. Julho a junho. Julho a junho. Julho a junho. De 7 a 6. Então, você cobria ali os 12 meses, né? Falava, não, opa, vamos calcular a inflação de janeiro a dezembro? Pegando o ano inteiro? Ambos 12 meses. Mas por que de janeiro a dezembro? Porque a inflação neste ano foi mais alta. Então, isso abriu um espaço no orçamento. De novo, essa discussão é válida de eu pegar o ano inteiro ao invés de pegar julho a junho porque teria um descasamento? Lógico que essa discussão é válida se fosse em outro contexto. Agora, discutem isso para quê? Para gastar mais. Então, vamos mudar para gastar mais. Não é vamos mudar porque é um aperfeiçoamento técnico. Só que isso abre um espaço aí no orçamento. E aí, com isso, o governo conseguiu o dinheiro, ou pelo menos até agora conseguiria o dinheiro para financiar esse aumento aí adicional de 100 reais. Estava tudo resolvido, veio esse aumento aí de 100 reais, por isso que deu todo esse terremoto. 100 reais em relação aos 300, por isso foi para 400. Qual que é o medo agora? Parece que isso está afastado, esse receio. É. Os senadores falaram o seguinte, que era uma proposta que surgiu. Olha, pagamento de precatório não é mais despesa operacional do governo. É uma despesa financeira. E aí você abriu da noite para o dia 89 bilhões no teto de gasto. Para o governo, seria excelente. Mas o mercado interpreta isso como uma mudança de regra institucional. Um baita drible numa conquista muito importante da sociedade brasileira. E aí representa um risco sistêmico. Mas eu vou trazer isso com um slide mais bonitinho, com um powerpoint. Muito bom. Eu queria mudar totalmente o assunto, para falar o negócio que está acontecendo agora. Manda ver. Um diretor do Fed falou, tem uns 10 minutos, que para eles a economia americana está muito forte no quarto tri. E com isso eles vão até repansar a velocidade do taping. Olha o problema. Por que o mercado deu uma descassetada no dólar agora? O que a gente viu de ontem à tarde até agora de dia? A possibilidade de lockdown em parte da Holanda, em parte da Áustria, em parte da Alemanha. Então significa que podemos ter uma Europa crescendo menos no quarto tri. Faz sentido. Ok? Em paralelo a isso, você vê discursos do Fed, dizendo que a economia americana está em pleno vapor, e a gente vê isso por alguns dados, misturado com uma possibilidade de alta dos juros do ano que vem. Aí o cara que estava aplicando na Europa, fala, por que eu vou aplicar na Europa? Nos Estados Unidos eu tenho economia forte e juros alto. Eu tenho o primeiro mundo com os dois mercados. Então esse pensamento fortalecido por um FED agora, o maluco do FED que falou 2,37, está fazendo esse nosso real desvalorizar. Por quê? Porque saiu algo nosso? Não. Tabela. Paridade de moeda. Dólar ficando forte no mundo. Teoricamente, outras moedas enfraquecem. Então o nosso dólar saiu de R$5,59 para R$5,61 em 3 minutos, devido a essa notícia do FED. Então eu acho que a gente vai ver muita coisa dessa sim, do tipo, eu vou aplicar onde? Numa Europa, que tem possibilidade do maior país da Europa que é a Alemanha, ter parte do país lockdown. Ah, lockdown parcial por causa de Natal. Ok, mas a boca do Natal, a principal data do ano quase do planeta inteiro. Ah, não é no mundo árabe, etc. Mas é quase no mundo inteiro a principal data de comércio do mundo. Outra possibilidade de lockdown, que isso por enquanto está muito fora da realidade dos Estados Unidos. Ninguém nem fala isso lá. Economia lá bombando, juros bombando. Você vai ter o famoso flight quality, né? Voo para a qualidade. Então isso pode fazer com que o nosso real desvalorize sem considerar Brasília. Brasília mudinha, Brasília quieta, só por paridade de moeda, tá? Então tem uma chance muito grande do dólar se valorizar frente aos seus pares. Ela, frente ao euro, ela valorizou 2 centavos. Pô, 2 centavos de 1,13 é coisa pra caramba, né? 2 centavos de 5,60 não. Ok? Na verdade foi 3 casas em cima. 1,3, 1,1,2,9. Perdão. Até a terceira casa mudou 2 números. Então esse é um dos motivos, tá? Que eu estava lendo agora aqui. Que pode ajudar a desvalorizar a moeda. Você tomou uma porrada no meio da briga, você nem está na briga. Você nem sabe. Por quê? Porque a briga não é minha. É uma briga Covid e Europa com os Estados Unidos e a gente do nada está no meio. Foi o vice-presidente do Fed lá, o Cabral. Richard Clarida. Clarida. É, maluco. Pensa que é moleza. E é interessante também porque a Europa está em todo esse cenário que você falou, né, Cabral? E ainda na Alemanha o PPI, a inflação ao produtor, veio bastante. 18% anualizado. Nossa, é 18% anualizado. 18% é coisa pra caramba. Um negócio absurdo. Pra Alemanha 18%, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é isso desde 51%. É. E uma parte vai virar varejo, né? Com certeza, né? É, uma parte acaba virando porque a energia não tem muito. Muita coisa é tabelada, né? Não é tabelada na maldade, mas tem um parâmetro de preço pra seguir. Os outros vão ver se, por exemplo, o GPM não repassou tudo pro IPCA. Isso foi fato. O GPM ficou represada aço. O GPM chegou a bater 33% e o IPCA mais alto foi 10%, 12%. Então, agora lá fora eu não sei como é que vai ser essa história, principalmente tendo muita energia, tá? Tenso, tenso. Agora a gente, além de olhar pra Brasília, tem que acompanhar a tabela de Covid da Alemanha, da Holanda e da Áustria. Pô, brincadeira, mano. E a gente olhando essa movimentação do dólar todo aí e imaginando... Pois não? O que aconteceu? Não, ele tá brincando com a conversa. Uma conversa paralela. Desculpa, é assim que o professor fala. Não é a conversa do Tobogã, perdão. Ih, Marlene Matos tá com fome. Passando a mão na pança. E a gente vendo, né, toda essa movimentação do dólar aí, chegando a 5,61 e teve fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando sobre as reservas, né? Falou que o Brasil tem pouco mais aí, eu tinha separado a notícia aqui, de 300... Tem 340. 300 bi de dólares, que já vendeu 80 bilhões em reserva, até o fim do ano deve chegar a 100 bilhões. Quem falou isso? Campos Neto. Aqui, ó. Tá doidão. Aqui, ó. O presidente afirmou há pouco que a gestão é a que mais vendeu câmbio, retrucando crítica sobre a pouca intervenção do BC no mercado cambial. Segundo ele, as intervenções já somam mais de 80 bi e ainda há operações já anunciadas relacionadas à demanda do overhead. Mas é tudo swap, é tudo liquidade real, rapaz. Jornalista nem sabe o que escreveu. É tudo liquidade real, não muda nada a reserva. É lógico. Muda a posição cambial. Isso é mercado secundário de câmbio. A posição cambial muda. Entendi. Tipo assim, eu tô... Como o Banco Central assumiu uma dívida em dólar, o net dele é 270 bi de dólar. Mas em cash, ele tem 300 e poucos bilis de dólar guardado nos Estados Unidos. São duas coisas totalmente diferentes. São diferentes. Um é o derivativo cambial, mas toda liquidade em reais. 100%. Ele é 100% liquidade em moeda local. 100%. Isso já caiu no pau com o Ciro Gomes uma vez. Quer ser... Não, esquece. Não vou falar muita coisa aqui, não. É. Deu pau bonito na época do Estadão com o Ciro Gomes. Por quê? É... Não, conta aí, cabrão. Não, não. A assessoria ligou. Aí deu mó rolo. Porque ele falou que... Bote aê, bote aê. Bote aê. 18 era... Temer. Então, que... Temer... Era o Temer de... Era Ilan, não era? Me ajuda. BC era Ilan. E no final era Henrique Meirelles, depois virou o Guardia. Que é Eduardo Guardia, que está no pactual, ministro de Economia, se não me engano. Eu acho que o final de Temer foi Eduardo Guardia, ou Guardia, não lembro, não sei como me pronuncia o I, com o Ilan no Banco Central. E o Ilan estava fazendo swap que nem um louco para cada eleição, mas muito. Aí ele escreveu... Aí ele fez um desses showmícios aí, quer dizer, não tem mais showmício, né? Fez esses discursos aí da vida e falou que o Brasil estava queimando zilhões de reserva cambial fazendo swap. Eu falei... Tá doidão, né? Aí eu falei... Ah, vamos lá, confusão. Peguei uma foto dele com cara de mau humor, vicudo, e botei na manchete do meu blog no Estadão. Ciro Gomes, algo parecido, eu não lembro o título agora, mas algo do tipo. Ciro Gomes não entende nada de swap, cambial. Não entende nada de reserva cambial. A assessoria me ligou, maluco. Ô, o que você está dizendo que o Ciro Gomes não entende? Tá doidão? Eu falei, então me explica a regra do produto. Mudou? Se mudou, liga para a B3. Vamos ligar junto para a B3. Porque esse produto existe desde 2001, desde Fernando Henrique Cardoso. Criado por Luiz Fernando Figueiredo. Liga lá e fala, ó, mudou e acabou. É para liquidar em reserva. Acabou liquidar em reais. A partir de hoje, eu quero. Eu sou candidato e vai ser assim. Aí o cara ficou, não, é liquidar em reais. Eu falei, é liquidar em reais, maluco. Falou besteira. Ô, cabral, sabe por quê? Aí eu falava só para causar tumulto. Aí eu descobri uma seita pequenininha. Ela é pequena, ela não é forte, não. Que a seita é Ciro Gomes. Tem? Os vagabundos descobriram no meu Facebook. Liga você para Ciro Gomes. Eu já falei com a assessorinha, já. Tá errado. Então fala você diretamente com ele. Eu falei, ó, eu vou falar com ele? Ele falou besteira que eu vou ligar para ele para falar? Aí tá, não sei o que. Essa história morreu. Mas o que eu estou querendo dizer? Qualquer intervenção do governo via swap, qualquer uma, desde 2001, quando esse contrato existe, toda conta é feita em dólar. Toda. Só que no final, multiplica pela petaxe e liquidar em reais. Então ele não queima a nossa reserva cambial. Nada, nada, zero. Zero, literalmente zero. O que queima a nossa reserva cambial é lelão definitivo de dólar. E o que queima a nossa reserva parcialmente é lelão de linha. Ok? Então, swap não queima reserva cambial. A não ser que a regra do produto mude a partir de agora. Nada impede mudar. Mas desde 2001 até 19 de novembro de 2021, às 15 horas, tudo liquidado em reais. Pronto. Falei, desabafei. É isso. Mas sabe por quê? O Ciro tem uma tática de retórica, que ele vai chutando, falando uns números, atropelando. E muitas vezes ele pegou você que é um especialista, entendeu? Mas do outro lado está lá um jornalista que não é muito a área dele e tal. Então ele acredita. E o Ciro vai falando. Pega a dívida aí. Tá bom. Rola aí 3 bilhões por dia no swap cambial. Isso daí já dá para pagar todas as retórias. Vai para quem? Vai para banqueiro. Vai para banqueiro. Vai para pagar o banqueiro. Então ele vai fazendo isso e a retórica dele é muito boa. Pegou o Cabral, deu hot. Convidadíssimo o Ciro para vir aqui conversar com a gente. Sim, eu já conversei com ele uma vez em Goiânia no evento. Quando ele não está atacado, ele é um cara bom para conversar. Você pode não concordar com as ideias dele, mas ele tem um raciocínio começo, meio e fim. Mas quando ele começa a ficar atacado, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou total. Quando ele está calminho, tudo controlado, é sério. Você pode discordar de tudo que ele fala. Mas ele tem um começo, meio e fim. Não é uma teoria doida do nada. Mas o problema é que ele é assim. Tua mãe é feia. Acabou, maluco. Ele já fica nervoso. Dá rode. Acabou. Dá rode fácil. Dá rode. Eu imagino ele um dia presidente no Congresso. Sou Lira, passa essa porra aí. Está pensando o quê, seu vagabundo? E assim, o negócio é desse, maluco. Imagina. Bolsonaro já não é um cara bom de Congresso. Imagina Ciro Gomes. Olha o seu maluco. Olha o seu doido. Vai passar isso aí, não? Está pensando o quê? Ah, vem aqui em casa só para ver o rolo que vai dar. Eu perguntei para ele. Ele estava na maior paz, tranquilão, conversando. Conversei com ele há uns 40 minutos. Isso nesse evento em Goiânia. Aí, quando estava acabando, eu falei, cara, provoco ou não provoco? Provoco ou não? Se juro por Deus, isso está engravado. Eu provoco ou não provoco? Provoco? Ah, não, vou provocar. Que se dane. Aí, ele estava indo para a Zê, não sei o quê. Eu falei, Ciro, posso fazer a última pergunta? Ele falou, claro, rapaz, claro. E ele tinha falado uns 15 dias antes, um mês antes, que se Sérgio Moro aparecesse na casa dele, ia ser recebida a barra. Ah, eu lembro disso. Aí, um mês depois, eu encontrei com ele nesse evento. Eu falei, provoco ou não, maluco? Provoco ou não? Que se dane. Vou provocar essa porra, mas acontecer ele ficar com raiva de mim. Ô, Ciro, eu posso fazer uma última pergunta, não sei o quê, do nosso bate-papo? Ele, claro, garoto. Qual é a sua dúvida? Se Sérgio Moro bater na tua porta, você ainda recebe ele a bala? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele saiu andando e não me respondeu. Até hoje, eu não sei a resposta. Mas saiu rindo com o doido pra me dar ali um afacada. É, o Ciro, é... Falei, ele tava muito, muito grande. Peguei, peguei. Mas continuo dizendo, ele calma. É um cara legal pra conversar, mesmo sendo concordando com nada que ele faz. Porque ele tem o racional. O problema é que ele se estoura muito fácil, mano. Infelizmente. E o destaque aí é pro talento do Gani, que todo mundo tá falando aqui. O Gani tá mandando bem nas imitações, no stand-up. Que você... É um ator profissional, né? Imito o Cabral, imita o Ciro. Passa ninguém. A gente é todo mundo, hein? E estamos falando também que tem que tomar cuidado com o Ciro, senão o irmão dele vem com um trator aqui em cima da gente. Ah, é? Lembra do... Os policiais? O Cid Gomes. É, é isso aí. Bom, vamos... Repare bem. Repare bem. Repare bem. Repare bem. Não vamos falar dessas coisas, não. O Morales. Oi. Tem também, hoje, aconteceu uma coisa importante, que é o leilão lá do Porto de Santos. E aí eu tava separando uma notícia aqui sobre esse leilão justamente porque a Petrobras, ela arrematou um terminal lá, um ativo. E aí eu tava tentando entender por que que a Petrobras ia querer um desses terminais aí, um desses ativos. Aí eu encontrei uma notícia aqui da Executiva de Desenvolvimento de Negócios de Logística da Petrobras. Ela falou que tem quatro refinarias em São Paulo que dependem dessa conexão logística pra fazer o escoamento de derivados. E sem essa infraestrutura, a produção poderia ficar comprometida. Então, diz que a Petrobras, que arrematou esse ativo aí por 558 milhões de reais, ela garantindo que não foi um valor excessivo, que foi um valor importante até, como um investimento pra companhia, pra poder escoar a produção. E me tirou uma grande dúvida, né? Eu falei, poxa, mas a Petrobras vai se colocar num leilão lá de portos, né? Lá no Porto de Santos. O que que acontece? Minha esposa é de Santos. Eu achei interessante essa movimentação da Petrobras aí pra garantir o escoamento e garantir que... O que que acontece? Santos é uma ilha. Se você pegar a cidade de Santos, ela é uma ilha. Ela começa pelo porto, vai passar lá por trás de Cubatão e sai aqui em São Vicente. Então, você não tem como chegar em Santos sem passar por uma ponte. Ou quando você vê imigrantes, ou em Chieta, ou quando vem de São Vicente, Guarujá pelas barcas, é uma ilha. E o que que acontece? Quando você vai pelo porto, tem lá todos os calados dos avios, no final do porto, bem lá no final, é Cubatão. que tem uma ilha chamada Ilha Barnabé. Que minha esposa até brinca, se alguém um dia fumar ali, explode Santos. Porque tem aqueles sonéis... Vocês chegaram... Não sei se vocês lembram, há uns três anos atrás, teve um desse que pegou fogo, mas não na ilha. Na entrada de Santos, que Santos ficou pegando fogo quase uma semana. Ficou, verdade. Porque não tinha como controlar. Até acabar aquela gasolina, não tinha. Só que aquilo é a parte light. Tem uma parte que é uma ilha, literalmente, que tem esses de uma quantidade maior. E ele faz esse caminho Cubatão para o mar. Então é um local bom para escoamento da Petrobras, para poder ela conseguir tanto levar petróleo, como tirar gasolina e vice-versa, dependente da ordem. E isso estava para venda. Eu não sabia disso. Eu acho que caducou os 25 anos de concessão e fizeram a venda e a Petrobras pegou. Porque para sair Cubatão, mar, é interessante essa ponta que já tem até uma estrutura montada, entendeu? Eu só ia falar que era estratégia mesmo, porque o local é bem estratégico. É, se você vê por cima, você vê que ele é colado para o batal e o túnel. É porque eu sei disso porque eu sou casado com a Santista, então você acaba aprendendo. Mas se ela fala que é Ilha Barnabé, ela fala que ninguém fuma lá, mano. Que é só tonel assim, gigantesco, petróleo, gasolina e refitado. É. Você vê, né? Nada como ter essas explicações aqui. E eu caçando a notícia para tentar entender, né? Porque, pô, Petrobras e tal. Mas faz... Cabral, temos algo em comum. A minha namorada é de Santos. com a idade dele. A prioridade, você também estudou como esposa. Aí ele fala que tem 18. Não, não vou entregar a idade. Ah, lá, 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 lá. Será que esse maluco está fazendo papalunjo, o maluco? O pessoal vai dar uma de cheiro de homens aqui. Eu acredito. Papalunjo, na minha ideia, ele é quarentão namorando garotinho. Quantos anos tem a sua esposa? Minha esposa é mais velha do que eu. Ela tem 50 anos. Olha lá. Você não chegou nos 50? Eu chego nos 50 daqui a 20 dias. Aí, entre junho e 3 de dezembro, que o meu aniversário é dia 4, eu fico, hum, casei com mulher mais velha. Hum, casei... Mulher mais velha do que eu, seis meses. Seis meses. Então, entre 19 e junho... Você faz 50 esse ano? Eu faço 50 dia 4. Entre 19 de junho e 3 de dezembro, meu irmão, ela já me manda para o inferno. Ela fala tudo, porque eu perturbo. Hum, casei com mulher esperinha, hein? Ela fica louca. Como que ela chama, Cabral? Vou perguntar. Como ela chama? Lorraine. Lorraine. Tudo bem. Não tem duas em Santos, provavelmente. Você sabe que minha esposa é mais velha que eu também, alguns meses, né? Mas eu também... Mas é no mesmo ano, por acaso? Não, e é de outro ano ainda. Porque ela nasceu em dezembro, eu nasci em abril. Então, são poucos meses ali. É, igual a casa. Conferência. E aí eu, nossa, eu perturbo ela direto por causa disso. Porque eu casei com uma mulher mais experiente. Só uma pergunta. E nosso happy hour? É, pois é. A garganta seca. É, o chefe agora que se tocou. Está vindo. Estava junto com o Marlene Matos, o maluco. Imagina aí o Marlene Matos juntos. Está lá, não. Marlene Matos, ela é a única. A única que está trabalhando o Léo e a Vivian. Me tira do ar, por favor. Desce só o Felipe Nascimento no ar. Só o Felipe Nascimento. Eu vou fazer o quê? Vou dançar o tcham. Eu vou falar. Só o Felipe Nascimento no ar. Só o Felipe Nascimento no ar. O Felipe Nascimento no ar. O nosso time, Daniel Morales, me tira do ar, por favor. Outra tática que é boa do Ciro. É sério, maluco. Eu quero falar. Pronto. Vai. Não, tem uma outra tática, só que eu lembrei que é boa do Ciro de retórica, quando questionam ele, né? Mas não tem dinheiro para fazer isso. Fala, tem. Pega aí. Ele manda eu abrir o dado, não. Ninguém vai fazer isso. Tem. Pega aí. Acesse aí. Acesse aí. Gov.br. E acha fácil. Pega aí. Pega aí. Entra aí. Receitafederal.fazenda.br. Entra aí, entra aí. O jornalista não vai entrar no ar, né? Não tem dinheiro. Tem. Tá lá. A inflação foi de 10% e não foi. Foi 20%. Não, foi 10, Ciro. Entra aí. BGE.golpe.br. É, não, mas você sabe que... Ele é muito bom de retórica. Não, tem. Não, não. Eu ia citar que não é só o Ciro que é assim. Tem outros... Políticos que são muito espertos com relação a isso. O próprio Maluf sempre foi um mestre nessa área. Um pingo d'água. O cara simplesmente chegava e falava, ó, não, isso acontece por causa disso, por causa de... E ele... E você vai falar, meu, o Lula também é muito esperto nesse tipo de coisa. O cara, ele te dá números que você fala, caramba, o cara sabe isso de cabeça. Isso aí você vai checar, não existe. Não existe. Mas ele te dá os números ali na hora, você fala, caramba, o cara é bom nisso e tal. E aí você vai checar toda a informação lá e fala, não, o Lula se equivocou, equivocou nada. Ele não sabe. Ele chuta ali... E eu já vi, já fui em manifestações dele até. Os caras chegam, por exemplo, lá na Avenida Paulista... Não, do Lula, de vários, mas do Lula eu já fui pra fazer cobertura, né? Óbvio. Aí ele, lá na Avenida Paulista, aí a assessoria dele, você chega e fala assim, quantas pessoas tem aqui na Avenida Paulista, Elis? Ah, tem uns 7 milhões e meio. Aí você, oi? Não, 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 desculpa, 8 milhões e meio. É assim que funciona, é assim. Aí depois fala que jornalista é que... Inventa. E fica inventando. Aí você, na hora, você fala, caramba, o que eu faço? Eu dou o número dele ou eu dou o número da polícia? Aí você fala, deixa pra lá. Mas não tem a minha. Ainda bem, a cerveja é minha, o Marlene. A cerveja é minha, Marlene. O Marlene só sai de frente ao vídeo agora. Peraí. Deixa eu só... Passa na frente, Marlene. Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. O Marlene produziu a sobrancelha, hoje é sexta sem leio, né, que ela vai. Nossa, não, ela tá bonita. Você parou a sobrancelha hoje que ela produziu? Ela tá bonita, hein. Hoje, Júnior, é sexta sem leio, mano. É. Peraí, deixa eu só mandar um brinde pro meu cara. Saúde, hein. Saúde a todos, a nossa querida audiência. Ô, Morales, depois da sua reclamação, eu troquei a marca do vinho aqui. Dedinho de outra volta aqui. Ah, por favor, por favor, dedinho aqui. Deixa eu ver se presta dessa vez. É. Delícia. Tá doce, mas esse aqui é natural. Nossa, que doce. Nossa, agora chegou... A renda só olhando pra gente, olha lá, doida pra gente. Esse é o torcinho. Olha, todos os torcinhos é gostosinhos. Aqui, ó. É o amendoim. Porque aquele último lá que a gente tomou... Esse minduca aí é bom demais, hein. Amendoim. Esse minduquim aí. Obrigado, viu? Era água com açúcar. Saúde. Grandes telespectadores. Ó, vocês que estão aí em casa, no trabalho também, ó. E a gente tem áudio, Júnior. Toda sexta-feira é tradição, hein. Nosso happy hour. Vocês que estão aí, o Eduardo, o Guilherme, o Vinícius, o especulador, o MPK aqui. O MPK finalmente chegou esse momento. É tradição, não. Ele nunca ia, lembra? Era só tomou... Era só o tobogã. Era só o tobogã que queria fazer. Não, é o seguinte. O nosso programa... Deixa eu explicar. O tobogã estaria aqui com barraca de praia, com tudo. Você sabe que melhorou até o amendoim? É, tô assistindo foto daquele que semana passada passei... Pô, audiência. É que a gente conseguiu verba, né? Tá sentindo foto do quê? Não. Tá boa? Tá boa a cerveja aí, ô? O cara vai ficar doido. Abaixou pra pegar a cerveja. Só cedo e abaixou. Não vai fazer propaganda, é uma delícia. Excelente. E Ambev, hein? Pois é, e Ambev. Vamos falar de Ambev. Uma empresa muito forte, teve resultados excepcionais. Nunca vi isso. A concorrência não ajudou. Se depender de mim, vai ser perene. Quase derrubei a torcida. Quer dizer, o Salgadinho. Não, deixa eu falar uma coisa pro Eduardo, que ele mandou duas vezes o Eduardo Pereira aqui. O que é legal do nosso programa, ele é muito doido. Perguntar pro Cabral, explicar por que no dia de vencimento de opção, a volatilidade. O Cabral deu uma aula sobre isso na quarta-feira, né Cabral? Você deu uma aula sobre volatilidade e vencimento, tanto de opções sobre o Ibov, quanto o vencimento sobre ações. Mas depois que acabar a nossa programação aqui, você, Eduardo, vai lá no nosso canal bmcnews.com.br, procura lá, que tem o corte sobre... Como é que tá o nome do corte? Eu esqueci agora. Mas o Cabral explicando por que existe essa volatilidade, por que tem mais volatilidade em dia de vencimento de opção de ações do que vencimento de opções sobre o Ibovespa. Beleza? Tá respondido aqui. O Ambev tem concorrente desde quando? Tem concorrente mundial, né? Inclusive, a gente falou do movimento aqui, quando o Heineken trouxe um balanço... Olha a nova sobrancelha da Renata com patrocínio. O que é isso? Ah não, Cabral. Olha ali! Isso aí vai... Olha ali! Olha ali, vai lá ver! Isso aí vai derrubar o... Não, não vai derrubar não. Não, mas, ô Gani, a gente até falou, quando o Heineken soltou um resultado... Exatamente. Não muito bom lá na Europa. As ações da Heineken caíram lá na Europa. As ações de Ambev subiram aqui no Brasil justamente por causa dessa concorrência. E a entrada da Heineken aqui no Brasil teve muita pressão em cima da Ambev. Exatamente por causa disso, porque era um concorrente mundial, era um player mundial entrando num mercado praticamente monopolista da Ambev aqui no Brasil, pegando uma fatia do market share dela e aí isso acabou trazendo consequências para a Ambev. Mas tem concorrente sim, mundial. Sim, sim, sim. Pode contar uma história? Opa, deve. Sem cuspir. Sem cuspir. Pode, pode. Enquanto eu como aqui, você... Se alguém puder trazer mais amendoim, eu agradeço. Obrigado. Até aqui, amendoim. Pode. O mercado cria uns produtos muito doido. Eles criaram alguns produtos tipo assim, se a Alemanha ganhar essa copa, o que o pessoal mais consome pode ganhar a copa? E cria-se qual é a Alemanha? É sério. Então significa que se a Alemanha não ganhar a copa, você ganha o valor que aplicou. Se a Alemanha ganhar a copa, você ganha o valor acima do que você aplicou até uma certa valorização da empresa. Aí o pessoal coloca bebida, o escambau. Teve uma época que só lançava coi cachaça. Era um bebe. Era só bebida. E ano que vem vai ter coi direto disso. Um dia eu vou dar aula pra vocês pra explicar. É coi eleição. Tem muito, todo ano tem coi eleição. O que é coi eleição? Vamos dar um exemplo chutado. Vamos dizer que ganhe a favor da intervenção maior do governo. Então monta-se produtos que ganham o dinheiro com maior intervenção do governo. Tá dentro dessa estrutura. Vamos dizer que Felipe é uma pessoa mais liberal que é privatizar quase tudo. Então se aplica em produtos que ganham o dinheiro e se privatizar. Então coi eleição. Todo ano tem coi eleição. Todo ano tem coi de copa. E é coi pro país que ganhar. O que é que valoriza pro pessoal comemorando. É muito louco isso. E bebida entra muito nesses cois. Porque sem dúvida acaba sendo uma comemoração. Apesar de não beber, o povo bebe. Só um dado cultural. É interessante também de repente explicar coi. Que coi tem bastante... Não é incerteza. Como é que a palavra é... Falta de conhecimento mesmo. De como que... A estrutura. Como que põe um produto, tira outro produto. Você gosta de coi, ô Cabrão? Será vale. Eu gosto de coi. Deixa eu melhorar. Eu já apliquei muito em coi. Converso com todo mundo. Eu diminuí a minha aplicação em coi. Quando passou a ficar mais fácil aplicar lá fora. Na época que era muito complexo aplicar lá fora. Eu fazia muito coi de empresa americana. Porque pô... Aplicar lá fora até uns 5 anos atrás era uma trabalhista do inferno, mano. Você tinha que abrir uma conta, abrir uma conta. Depois de abrir conta, transferir o dinheiro. Agora você faz tudo em dois tapas. Então eu fiz muito coi lá atrás. Que ganhava ação de Apple. Variação... Não ganhava ação. Perdão. Capital garantido ou variação da S&P de Apple. Então atualmente eu não tenho nenhum coi. Mas eu já fiz bastante coi sim. E principalmente coi gringo. Agora como é fácil aplicar, não fiz mais coi. Não faço coi já tem mais de 2 anos. Mas já tive bastante. Mas o coi precisa... Precisa entender a estruturação da operação. Da operação. Porque eu lembro, né? Teve um período aí. A febre do coi, não sei o quê. E, meu, era difícil de entender a estruturação da operação. E desculpa, mas não dá para investir. Você acaba não entendendo, né? Você tem que entender minimamente o que está rolando ali. para... Os caras compraram um... Rui das Neves, você já aplicou em coi, meu amigo? Isso é só para o Cabral o prato que está vindo aí. Ah, só para o Cabral. Só. O que chegou é só para o Cabral. Deixa eu ver o que é. É vindo de... Aí sim, hein? Só para o Cabral. Rui das Neves. Aparece no chat aí, ô, seu Rui. Está por aí ou não está? Ô, chefe, se tiver mais amendoim, pode trazer. Quer o amendoim? O chefe está doido para aparecer na televisão. O Morales... O Morales... Você quer amendoim? Fala... Desce, desce lá. O Morales, você quer amendoim? Aconta aí. Você não vai jogar daí, né? Não, se você quiser eu peço para ele passar. Outro dia eu joguei, lembra? Lembra? Acertei o olho do Cabral. Olha lá, o Rui das Neves apareceu aí, hein? Olha só, apareceu no chat. Olha lá. Então abre a câmera aí para... Tem que abrir essa câmera daqui. Tem como colocar aquele... Ah, pessoal, aqui é esperto. Ninguém fuma aqui dentro, ninguém. Uma empresa econômica que é correta. De 63 ninguém fuma, maluco. Não pode. Não pode acender aqui, senão vai dar rode, viu, Cabral? A fumaça vai ligar o... Não, peraí. Então, peraí. A gente sai do ar de verdade. É, põe uma vela aí, eventual. É, o Spring. É, e não tem amendoim, Cabral. O Morales acha que está no boteco. Gente, a amendoim é muito bom, gente. E esse amendoim é bom, mas a torcida... Esse amendoim japonês é sensacional. É bom, amendoim japonês. Essa torcida aqui, essa... Vamos fazer um swap aí, Gany. Vamos. Pega o amendoim. Pega o torcida. O torcida não é fácil. Não é bom, é gostoso. Brincadeira, torcida. É, fica só de gracinha. Eu quero patrocinadores aqui. Gente, olha isso daqui. Vamos deixar o povo... Olha isso. É igual diz a música. Alô, Ambele. Olha isso, hein. Olha. E está só no tobogã, né? Será que vem aqui para o tobogã, hein? O Rui está aqui, ó. Já mandou no chat aqui, o Cabral. Mas você gosta de COI ou não, Rui? Eita porra, o que eu fiz? Eu atualmente não tenho aplicado. Porque o COI eu nunca achado tão vantajoso. Então vamos lá. Vamos lá. 89 anos de Rui das Neves. Quer que eu segure? Aqui, ó. Ó, quase. Não está pegando. Aí, ó. Então, parabéns pra Rui das Neves. Dessa data querida. Bola e felicidade. Muitos anos, Rui das Neves. Parabéns, Rui das Neves. Parabéns, Rui. Felicidade, meu amigo. Parece aí qualquer dia, pô. Bola e sua homenagem. Chega. 10 segundos, Cabral. E acabou de derrubar o YouTube. Acabou o YouTube. Eu não sabia que era aqui. Eu juro que eu não sabia. Eu acabei de baixar o aplicativo. Eu não sabia. Então, parabéns, meu amigo Rui das Neves. Sensacional. O Bola e seu, o primeiro pedaço é pra Paula? Com certeza. Claro. O primeiro pedaço é da Paula, né, Rui das Neves? Escreve aí no chat de quem é o primeiro pedaço. É da sogra, não é? Ou é da sogra? É da sogra. Ele não vai responder, tá? Rui das Neves, respondi. Vocês podem reivindicar. Nunca apliquei em COI. Eu não quero saber de COI. A gente está cantando parabéns pra você, ô maluco. Manda esses malucos presidir o Brasil que dá certo. Nossa, que lhe esparola. Isso aqui nunca mais vai sair daqui. Ainda bem que não é o genidão. É, ainda bem. Tira o som. Tira o som. Imagina a entrevista com o Eric na segunda com esse celular, cara. Olha lá, o Rui das Neves. Estou chorando aqui. Ah, parabéns. Então aí tudo bem, legal. Chorando de alegria. É isso aí. Ele, estou chorando mesmo. Parabéns, Rui. Boa, Rui. Valeu. Muito bom. Mola é seu, mas a gente que vai comer, né? A gente que vai comer. A não ser que você consiga chegar aqui em sete minutos. É. Ah, o Rui chegou aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui, ó. Olha o Rui das Neves. Olha lá, o Rui das Neves. Olha lá, o Rui das Neves, ó. Aê. Coloca só ele, então, por favor. Aqui, ó. Só o Cabral, só o Cabral. Aqui, Rui das Neves, ó. Opa. Olha ele aí. Traz o celular mais pra trás, Cabral. Mais pra trás. Perto do seu rosto. Aí, olha ele aí, ó. Ah, Rui das Neves, parabéns, meu amigo. Felicidade. Grande Rui das Neves. Olha o bolinho aqui. Olha o bolinho. Em bolinho em homenagem ao vovô Rui das Neves. Só que vicia, cara. Costava de... Hã? 89 anos. 89 anos de Rui das Neves. Nem parece, mano. Tá inteirão, hein, Rui? Formal. Nós que agradecemos a sua presença desde o primeiro dia aqui com a gente. Obrigado, obrigado. Tamo junto, tamo junto. Isso aí, meu amigo. Parabéns, felicidades. Valeu. Valeu. Valeu a todo mundo. E quem é o primeiro pedaço? A Paula? Oi, desde o primeiro dia. Não, quem é o primeiro pedaço do bolo? A Paula, a chefa. A chefa. Então tá, a gente passa pra chefa. Pode deixar. A chefa? Tá doido? Falou, meu amigo. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, valeu. Sensacional. O cara, o especulador falou. O cara tem o zap do Cabral. Ele é da máfia, hein? É da máfia. Você não sabe. Pode botar os quatro no lado do outro. Agora vamos todo mundo aqui. Faltam cinco minutos pra gente finalizar. Ih, ele tá aqui ainda? Ele ainda tá aqui. Ainda bem que você pariu. Ele ainda tá aqui. Desliga ele aí. Pronto. Agora sim, desligado. Ah, gente. Muito bom hoje, hein? Foi sensacional. E a gente ainda tem um monte de coisa pra falar aqui. Ué, a pauta não era pequena? É. A pauta... Falamos de orçamento. Conte a chora do Ciro. O outro imitou o Ciro. A gente fez de tudo, porque a pauta não é pequena. Falamos de orçamento. Falamos de orçamento. O que que tá faltando agora pra falar? O que tá faltando agora? Vamos falar... Inflação na Alemanha, falamos... Já falamos de inflação. Falamos de lockdown. De ambeve, tudo isso. Falamos do leilão do porto. É, falamos de tudo mesmo. Falamos de tudo. Então não tem mais falta. Ah, não. Faltou falar sobre... Uma coisa que eu tava conversando com o Gani antes. Não, do Enem não. É... Uma coisa que eu tava falando com o Gani antes, que... Mais um banco revisou taxa terminal de Selic, né? O Gani... O... JP Morgan agora. Depois do Itaú, chegar a 11,75. E teve um... Mas o JP já tinha falado de 11,75. O fator falou que mais de 12 agora. Conta o JP botou 11,75? Tava 11,25 e agora tá 11,75. Eu tenho que recordar algum caderno velho do 7,10, mas eu tenho memória 7,5 já. Mas eu posso tá maluco. Pode ser. Posso tá doido, esquece. Então, seguindo. Então, deixa eu só botar o bolo aqui pra evitar caindo no... Você tem detrade agora, só pra lembrar que... É, não, mas o bolo fica até acabar detrade. Não, não, não. Não vai ter bolo. Não, a gente separa o seu, mas a gente... Então já põe aqui um pedaço, ó. Ô, Cabral, eu tenho que ir a um supermercado aqui que inclusive tá listado na bolsa, comprar umas coisas de Black Friday que também tá listado na bolsa. Tô esvaziando o prato, mano, pra não melecar o dedo. Ai, meu Deus do céu. Bom, o Felipe Lipe lembrou de um negócio muito importante e eu vou pedir as considerações finais e eu quero saber a bomba do Gani, porque hoje é sexta-feira. A bomba dele tem dado mais biribinha, ele está lindo, que tem que me atirar brinca. Tá, e a bomba do Gani? A bomba do Gani é a marca do gel. A marca do Rui. Tem a marca do gel. Para. Depende do que for, já até levanto, já tô de lado. A bomba do Gani é que o que eu passei hoje no cabelo não foi um gel. Foi uma mousse. Um mousse de maracujá. Foi uma mousse. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ficar quieto. Mas quem sabe o que tá saindo daqui de dentro, né? Você tem noção do que tá saindo daqui de dentro, dessa cabeça. Você tem uma lenda que o Cabral fazia. Mas eu vou ficar quieto. Ah, mousse, Cabral. Ah, mousse. Eu vou ficar quieto. Mousse. Você comprou essa mousse em que rua? Eu comprei fora. Eu trago um dia ela aqui. Qual a rua? Falei caneta? Não. Não, não. Comprei fora do país. Eu falo. Não fala português. Eu fiquei nem ontem. Eu perguntei pro cara. Quem compra a cidade de jardim é o Felipe. E eu e ele vamos pra chove popular em BH. E ele é Paris e Nova York. Ah, seus mulanos, seus pobres. Seis pobres que estão aí. Eu vou. 478, tudo pobre. Eu vou no shopping 25. Aí eu peguei promoção da Calvin Klein. No Brasil, é pobre. Eu vou no shopping 25. Eu também. Galeria, pajé, saco preto, porque não tem nota fiscal pra poder não pegar. Repara, todo mundo é saco preto lá. É sério, pra poder não pegar. É saco preto. Olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa. Você já vendeu também lá? Não, mas eu já tava comprando com o passado do rapa. Já comprando, negociando. Olha o rapa, olha o rapa. Aí você aproveitou pra correr. Imagina o Cabral saindo correndo com o saco preto na mão. Que beleza. Você consegue imaginar a Gani na 25? Eu acho que ele só foi na 25 porque ele errou a ladeira Porto Geral. Ele saiu do prédio do Jockey, né? Não, eu acho que ele vai pra lá. Prédio 1m² mais caro. Oscar Freire. Oscar Freire não é muito pobre, não? Comprar a empresa que tem CNPJ brasileiro não presta, mano. É roupa toda feia. Tudo feia. E será que a Peguete... O pessoal lembrou aqui do Caco Antibes, né? Colocaram aqui que o Gani tem horror à porta. E será que a Peguete dele também é Paris e Nova Iorque? PIB alto. A Peguete dele... Ah, mas pra ele não falar a idade, pode ser que ainda esteja na faculdade. Se perguntar pra Peguete dele, depois a gente descobre. Se morou na ponta da praia, é grana, mano. Se mora na ponta da praia, é grana. Se mora no canal Marapeda, não. Mas se mora na ponta da praia, é grana, hein, Santos? É, tá certo. Lembrar aqui que a última bomba do Gani foi boa. Ele se transformou em Paula Moraes. Ah, é verdade. Ah, foi boa. Como é que é, Paula Moraes? Eu não lembro disso. Quando você saiu, a Paula ficou... Ah, não, tava assim. Ele saiu... Aí a Paula tava aí. O que é isso aqui? Olha a Boi Magia vindo aqui. Boi Magia tá passando mal. Se eu escutei... Ih, ih, ih. Eu falei que é o pombo. Sabe o barulho de pombo e janela? É Boi Magia. Quando é aqui no estúdio, ele presta atenção. Agora, quando é ali no suíte, ele esquece. Ah, não, porque ali no suíte, ele tá precisando de outra coisa. É, ali tem a vida. Ali, eu não falei em nomes. Ah, desculpa, soltei isso. Eu não falei em nomes. Repara que ele tá de cabelo solto também. É, é. E ele foi malhar hoje na academia. Você sabe o que o pessoal fazia no Rio? O pessoal ia pra academia, malhava que nem o doido. Aí, quando você malha, você incha. Aí, ia pra praia e ficava na praia uma hora. Pra poder ficar... Quando começar a desinchar, a pessoa ia embora. O pessoal fazia muito isso no Rio no passado, mano. É ridículo. É que nem eu, ele ontem. Foi academia, malhadão. Só pra falar. Repara que ele tá assim, ó. Mexendo lá do negócio, ó. Ele tá assim, ó. Mexendo no botão. Pra mostrar que é malhadão. Comprar camiseta um número menor. É, colar fora da camiseta preta pra mostrar. É nóis, só descolar. Mas tá com pancinha, hein, ó. Deixa eu ver. Tá com pancinha? Tá com pancinha, ó. Tá com pancinha. Tá muito bem. Olha lá, e murchou a barriga. É, limpo de barriga. Que coisa ridícula isso, maluco. Você vai pra Itaquera, Vila Mariana, hoje? Tem day trade hoje? Tem day trade. Hoje tem day trade hoje. Com um cara muito gente boa, sabia? Vocês estão bem. O cara é muito bom. Conhece o Ricardo? Ricardo. Eu não sei falar o sobrenome dele. Não vou mexer. Mas o Poli, conheci agora. Deve ter uns 15 dias aqui no day trade. O cara é muito bom, maluco. Fala, meu povo. Eu falo, meu povo. Eu falo, meu povo. Porque eu tô numa televisão. Estou famado. Eu falo. Vocês estão bem? Olha o Gani saindo do estúdio. Não, porque o Gani sai do estúdio e fica me oriando, maluco. O Gani sai do estúdio e fica me oriando. Olha o Gani. Eu não entendo isso. Hoje todo mundo resolveu se inventar. E eu falo, meu povo, porque é gravado. Mas quando eu dou aula, eu falo, ô seus vagabundos. Ô, louco. E as princesas. Achei ofensivo. Continua. E as princesas. Achei ofensivo. Continua. É isso, pessoal. Já tá na hora do Ricardo Einge chegar aqui, analista da hora, mas também com o Alexandre Cabral. O cara tá com a cara do Darth Vader com esse capítulo. Ele tá com o capacete, né? Só falta o Gani falar, eu sou seu pai. Só vai começar a fazer, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Cabral, eu sou seu pai. Ai, meu Deus. O Gani não tem bomba. O Cabral não tem consideração final. O Morales já falou outras vezes que não tem nenhuma perspectiva. É só uma coisa. Então a gente vai... Eu só queria dizer que o suco hoje tava muito bom. Tava bom, né? A marca hoje é boa que tá aqui. É, a marca hoje é boa. Boa, boa. É isso aí. Obrigado, viu? Muito bom, gente. Foi o... O responsável. Gani, vamos mais novo do João Kleber. Ih, 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 ih. Olha o gatilho. Para, 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 para. Pelo que daqui a pouco eu vou ficar com vontade de desxixir, maluco. Eu me encher a futa. É isso aí. Vamos encerrar aqui. Cabral, um abraço pra você. Gani, um abraço pra você. Valeu, obrigado, gente. Morales, segunda-feira tamo junto novamente. Valeu. Pessoal do chat, valeu. Obrigadão. Sempre sensacional tá essa sexta aqui com vocês. Obrigado mesmo pela companhia. Obrigado mesmo por estarem aqui pela audiência. Não se esqueçam, deixem aqui o seu like. E se você tá assistindo a gente, continua assistindo a gente. E também se inscrevam no nosso canal. Quero agradecer também porque nós chegamos, sim, nos 36 mil inscritos aqui no nosso canal. Ontem chegamos nos 36, hoje já temos mais de 36 mil e 100 inscritos. Ou seja, a gente... Ou seja, a gente tá crescendo bastante graças a vocês que dão audiência pra gente. Deixa eu dar um giro aqui na nossa bolsa, enquanto o Cabral se recupera. Corta aqui pra mim, deixa eu sozinho. Porque a bolsa agora tá subindo 0,83%. Já chegou a subir mais de 1,1,20%. Agora subindo 0,79%. Siderúrgica Nacional subindo 8,08%. Banco Inter subindo 5,96%. Grupo Soma subindo 5,5%. Magalu subindo 5,5% também. Na parte de baixo a gente tem Sul América caindo 3,80%. Mélios caindo 3,66%. Petro Rio caindo 3,54%. O dólar, olha só o dólar, 5,60%. Depois daquilo lá que o Cabral acabou trazendo pra gente, né? O Cabral falou que teve um movimento lá nos Estados Unidos. O vice-presidente do Fed falando sobre uma possível antecipação do ciclo do tapering. E também uma possível elevação dos juros mais cedo do que o esperado. Deixa eu dar uma passada no nosso chat. Rafael Padilha. Rir também, Felipe, faz bem. Mas eu tô sozinho na tela, ficar rindo aqui. Se todo mundo estivesse aqui eu ia rir, ia descontrair, enfim. O Célio falou que deu ataque de risada. Rir todo mundo aí junto com a gente. Enfim. O Peter falou, ixi, não tem day trade hoje. Lordan Kotarsky aqui. Alexandre, Osmar Júnior, Adilson, Anselmo, Robson Silva. O Denis Salles, olha o Gustavo aqui também. O Atílio, Felipe Neto. O MPK, o Peter Santana. O André Luiz, o Ezequiel Santos, a sair com farofa. Olha só. Um abraço pra sair com farofa. A Rana adora você. O Felipe Felipe, o André Luiz, manobrista da Ferrari do Bruxo, Saravalli. É, Maurício Loz. Caio Mesquita, todo mundo que esteve com a gente durante toda essa semana. Segunda-feira foi feriado. A gente veio nesses últimos quatro dias aqui. Semana que vem não tem feriado. Estaremos aqui todos os dias no nosso querido BMC Market. E eu volto na segunda-feira. Um ótimo fim de semana a todos. Sigam aqui com a nossa programação. Chegando o D3 agora com o Alexandre Cabral. Forte abraço a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.